Oi, pessoal! Eu me chamo Rose e sejam bem-vindos ao canal Artes em Crochê by Rose. Hoje eu trago pra vocês alguns modelinhos de tapetes econômicos e fáceis pra você estar fazendo. Eles são muito econômicos, são os que eu mais faço. Eu deixei por último o que eu mais gosto de fazer, ele é o meu favorito. Eu faço ele sempre, 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 porque ele é muito bom de estar fazendo. Eu não vou estar pesando nem medido, porque já tem vlog aqui dessas peças aqui no canal, tá? Então, eu vou estar deixando, alguns são peças de jogo de banheiro, tapetinho de jogo de banheiro. Eu vou estar deixando na descrição pra vocês o vlog, onde vai ter as informações dessas peças, tá bom? Então, aqui é o primeiro que eu quero trazer pra vocês. É esse aqui, ó. Ele é um tapetinho retangular, mas ele é muito, muito fácil, ó. Ele é muito bonito, esse aqui é o tapetimere, tem vídeo aula aqui no canal. Ele é muito bonito, ele é muito facinho de ser feito e a melhor coisa, não tem picô. Então, ele é maravilhoso, muito bom de ser feito, ó. Essa curva dele, como é bem bonita. Deixa eu tirar aqui o barbante, já tá caindo em cima de mim. Ó, bem bonito. Eu gosto muito desse aqui, gosto mesmo. Ele é bem rapidinho de fazer, tá, pessoal? Então, dos retangular, esse é o que eu mais gosto de fazer. Só que tem, né, que as clientes, elas pedem mais o tradicional, que é o oval, né? Mas quando as clientes pedem fotos de peça retangular, eu sempre mando esse aqui. O próximo é esse aqui, que muitas pessoas fazem, né? Muda bastante o bico, ó. É o espiral com square. Ó, muita, muita gente faz. É bem comum a gente ver na plataforma, tem ele com vários bicos, né? Esse daqui é do canal Decoração com Crochê. A vídeo aula desse aqui, tá? Tem esse bico aqui com esse relevo, que ele é bem bonito, ó. Muito, muito bonito mesmo. Então, ele é um tapete que ele é fácil de ser feito, né? E é econômico. E muito gostoso de fazer, né? Porque depois que você pega o ritmo, vai que vai. Porque só é ficar fazendo o tombadinho, então no instante ele é feito. E o bico, a gente pode tá botando muitos tipos de bico. Então, ele é um tapete bem versátil, né? Porque a gente pode fazer qualquer bico que a gente quiser. Eu não fico presa, pessoal, à vídeo aula. Eu faço a base de um tapete, saio misturando um monte de bico. Eu gosto. Esse aqui, ele já é muito conhecido na plataforma. Muito, muito mesmo. Ó. Esse aqui é o tapete Vanessa Repaginado. Quem já fez ele, deixa aqui no comentário. Porque muita gente já fez. Eu gosto muito dele também. Porque ele é muito fácil, né? E fica muito bonito. Gosto muito, ó. Esse aqui é da Lauren. A vídeo aula da Lauren. Esse tapete aqui é o Vanessa Repaginado. O legal dele é que ele não tem carreira fechada, né? Fica muito bonito. Eu vou tá deixando a vídeo aula aqui na descrição pra vocês. E o vlog das informações dessa peça. Sem square, pessoal. Eu trouxe esse aqui. Que é um dos que eu mais faço quando é peça sem square. Esse aqui é o tapete chama cliente. Isso aqui é em cor única. Né? Eu utilizei uma sobra que eu tinha. Eu fiz ele. Porque tem cliente que gosta daquelas peças cor única, né? Esse aqui eu chamo cliente quando é peça sem square. Geralmente eu gosto desse. Ou espiral mesmo. Ou espiral sem square. Que é aquele tradicional. Então, eu gosto muito dele também. Mas quando as clientes pedem um pouquinho mais fechadinho no meio. Sempre eu coloco esse tapete aqui. Então, dos sem square. Esse é um dos meus favoritos. Tá, pessoal? O tapete chama cliente da Lauren. Esse aqui. De bloquinhos também. Tem esse aqui, ó. Que tem vídeo aula no canal. Ó. Esse aqui é o tapete lena. Ele tem esse detalhe de bloquinhos. Como se fosse o Vanessa Repaginado. Mas a lateral é diferente, ó. Aqui é bloquinho sobre bloquinho. Então, tem essa diferença. O square também, ó. É o square lena. Fica bem bonito. E ele é bem rapidinho de ser feito também, ó. Bem rapidinho. Muito bonito. Essa aqui foi minha peça piloto. Então, eu fiz ela... Não ficou aquela combinação tão bonita, mas eu gostei mesmo assim. Agora, vamos pra o meu tapete favorito. Que é o que eu mais gosto de fazer. Que ele é muito fácil e muito rápido. E o bico dele dá um tchan. Esse aqui, pessoal, é o tapete Naide. Ó. Vejam só. Ó esse bico. Que lindo. Muito, muito lindo. Eu gosto demais. Ele é um bico bonito e é fácil de ser feito. E o diferencial, ó. É esse quadradinho da vovó. Ele é um quadradinho da vovó modificado. Ele não é aquele tradicional. Tá? Então, eu gosto demais de fazer esse tapete. Esse é o tapete Naide. Eu trouxe aqui em outra cor. E trouxe pra vocês pra mostrar aqui. Dá pra fazer com qualquer square. Ó. Essa aqui é a flor rasteira. Vejam só que fica lindo. É o tapete Naide, ó. Ó o bico. Que lindo. É o tapete Naide. Sendo que eu utilizei a flor rasteira. Porque a gente sempre faz aquelas produções de square. Eu sempre faço, né? Eu tenho aqui uma caixa organizadora que tá cheia de square. Então, às vezes a gente pega encomenda. A gente quer fazer determinada cor. Por exemplo, o tapete Naide é com square Naide. Mas, às vezes, eu não tenho ele pronto da cor que eu quero. Mas, eu tenho de outra flor. Flor rasteira, que é o que eu mais faço. E o square Naide. O quadradinho da vovó tradicional eu não faço tanto. Eu prefiro fazer o square Naide, que eu acho mais diferente. Então, eu vou e coloco a flor rasteira. E fica lindo, ó. Fica muito bonito. Tá, pessoal? Ó. Que lindo. E esse bico, pra mim... Nossa, eu gosto demais desse bico. Porque eu acho ele bem bonito. Ele não acha ele um bico simples. Mas, ele é um bico trabalhado, mas fácil. Bem facinho ele é. E é econômico. Tá, pessoal? Então, eu vou tá deixando a videoaula do square Naide. Que é esse aqui. E do tapete Naide pra vocês. Então, deixa aí nos comentários. Qual foi o que vocês mais gostaram. Quais desses aqui vocês já fizeram. Tá? Se você já fez todos. Se você já fez só alguns. Então, deixa aqui nos comentários. Pra mim tá sabendo. Se vocês gostam desses modelinhos aqui. O que vocês acham deles. Eu, particularmente, gosto demais. São os meus, tá? São os que eu mais gosto. Mas, logicamente, tem outros na plataforma que são muito bonitos também. Tá? Então, eu quis trazer alguns modelinhos pra vocês estarem se inspirando. Tá? E quem gostar, está fazendo os modelinhos. Então, eu vou tá deixando a videoaula aqui na descrição pra vocês. Os vlogs deles. Pra vocês verem informações, tá? E esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o like. E até o próximo vídeo. Tchau.